Partido Ecologista Os Verdes As próximas eleições europeias a 7 de junho abrem um ciclo eleitoral em Portugal. Um ciclo determinante para construir a mudança, urgente e necessária. Um ciclo em que importa reforçar o papel dos verdes e da CDU porque queremos contribuir para uma sociedade mais digna, para um país ambientalmente sustentável, para uma Europa de solidariedade e para um mundo de paz. Porque queremos mudar este modelo de construção europeia que tem contribuído para a estagnação económica e para a venda a retalho de Portugal. Este modelo europeu tem resultado na destruição da nossa capacidade produtiva, designadamente da agricultura, das pescas e do tecido industrial. Portugal está cada vez mais dependente do exterior. Setores fundamentais como a energia, a banca, os transportes públicos, a educação, a água ou a saúde foram entregues à lógica privada. Uma Europa, assim, não serve os cidadãos. O reforço dos verdes e da CDU é fundamental. Pelo combate às assimetrias regionais, contra o esvaziamento do setor público de Estado, por verdadeiras políticas energéticas, pelo incentivo à produção nacional. 2009 é um ano decisivo. Vamos reforçar a CDU. O governo já afirmou que vai apoiar a recandidatura de Durão Barroso para presidente da Comissão Europeia. Durão Barroso foi um dos rostos da invasão e da guerra do Iraque numa submissão absoluta aos Estados Unidos da América. Tem sido o rosto do modelo neoliberal, desregulado e selvagem da União Europeia. E defende a aposta na energia nuclear, na estratégia energética da União Europeia. O reforço dos verdes e da CDU será também uma derrota para estas políticas. Com os verdes e com a CDU, uma Europa para todos, onde todos estejam em pé de igualdade e onde não haja nem países nem cidadãos de primeira e de segunda. Leva a luta até às eleições. Não deixes de exercer o teu voto. Não permitas que outros decidam por ti. Os verdes apresentam-se com grande confiança para enfrentar o ciclo eleitoral que agora se inicia e com a plena convicção de que é preciso reforçar a coligação democrática unitária. Olá, nós fomos à revolta. Nestas eleições estamos com a CDU, pois é a coligação que melhor garante o futuro do país e do planeta. Temos de pensar a ver, pensar a ecologia hoje e cada vez mais. É urgente fazer um futuro hoje. Os verdes defendem uma Europa de cooperação, de ajuda entre os diferentes povos, por forma a promover a paz no mundo e a dar resposta a questões globais como a erradicação da pobreza, a defesa do meio ambiente e a preservação do planeta. É por isso que Portugal merece uma voz ecologista no Parlamento Europeu. Escolher os verdes é escolher a CDU. Se queremos uma Europa para todos, se queremos vencer esta crise provocada por políticas de direita neoliberal, precisamos mudar de política. Não teremos uma grande máquina de campanha publicitária nem teremos a vida facilitada pela comunicação social. Mas temos em contrapartida um património feito de causas justas em defesa das pessoas e do ambiente. Em defesa da escola pública, pela ferrovia, pelos transportes públicos, pelo combate às alterações climáticas. Temos ainda a convicção de que só com verdadeiras políticas de esquerda, no espaço amplo de convergência que é a CDU, será possível vencer esta crise e fazer dela uma vitória para Portugal e para a Europa. Com os verdes e a CDU, vamos construir a mudança. A convergência da esquerda em Portugal, a aliança daqueles que pretendem uma transformação que gere mais justiça social e melhor qualidade de vida, é a CDU. Com os verdes e com a CDU, vamos trabalhar por uma Europa para todos. e aí o